Eu quero ter E tentar sair e começar um novo dia E te convidar pra namorar na Praça da Alegria Há um filme de cowboy em cada esquina Um sorvete de burango, um caramelo E o desejo de roubar aquele beijo Azul, rosa, branca, amarelo Doce amor Se eu tiver que me perder Que seja em você Se eu tiver por que sorrir Que seja por você Se acontecer a dor Que seja por amor Doce amor Se eu tiver que me perder Que seja em você Se eu tiver por que sorrir Que seja por você Se acontecer a dor Que seja por amor Se eu tiver por que sorrir Outra vez ter quinze anos Só pra te abraçar E esquecer o medo e os desenganos Há um risco de amor em cada esquina Um pivete, um malandro, um parabelo E o desejo de roubar aquele beijo Azul, rosa, branca, amarelo Doce amor Se eu tiver que me perder Que seja em você Se eu tiver por que sorrir Que seja por você Se acontecer a dor Que seja por amor Doce amor Doce amor Se eu tiver que me perder Que seja em você Se eu tiver por que sorrir Que seja por você Se acontecer a dor Que seja por amor Se eu tiver por que sorrir E aí Se eu tiver por que sorrir